Todo mundo sabe que usar persiana na decoração em casa está em alta. Agora, quando você pode comprar uma persiana diretamente da fábrica, com persianas em óculos, é mais fácil ainda. Mais fácil ainda, né? Você está começando a ver as imagens, toda a tecnologia que o pessoal usa e principalmente o bom gosto no momento da fabricação, não é mesmo? Isso, todo o sistema de qualidade. Você vai comprar uma persiana não só pelo preço, pelo preço, pela qualidade, pela agilidade que nós vamos entregar para você. E pela variedade para você poder escolher. Aquela persiana de alumínio horizontal, persiana de tecido. Tem os lançamentos das persianas verticais lindas, essa com jacar. Essa que ele acabou de passar, ele está mostrando aí agora. Essa aí é a promoção, 3 de R$ 12,00 no metro quadrado. A promoção, linha exclusiva New York, a coleção 2000. E tem diversas cores. Tem diversas cores. O pessoal pode escolher o estilo que combina a sua casa. Você pode até fazer um tecido por cima, para ficar até mais aconchegante. As promoções que a gente está te passando são essas. Essa persiana do canto também, que ele está mostrando. 3 parcelas de R$ 12,00 no metro quadrado. Várias cores. Você vai falar, não, só tem essas cores. Não, tem várias cores, várias coleções. Persiana que não deixa passar claridade, que não deixa passar o sol. Que a blackout, isso. Essas que a gente sabe de um tecido, que dá um ar assim, sofisticado. Aquela persiana de alumínio. Olha essas, lindíssimas. A persiana que você imagina, para colocar na sua casa, a persiana New York vai fazer para você. E vira para cá, que eu acho que a gente tem que mostrar quando alguém faz um trabalho tão bonito. Aqui, ó. Bom, então eu vou mostrar a variedade aqui, vem primeiro. Vamos primeiro falar aqui, olha, do kit do revendedor, é isso? Isso. Para quem tiver interesse em revendedor. Esse é o kit do revendedor. E quem chamar também diretamente, a gente vai receber em sua casa o vendedor com todas essas amostras. Para poder escolher. Todas as coleções, todos os padrões de tecidos, tá? E aquela hora que eu estava falando, justamente da qualidade de trabalho da persiana New York, a gente quer mostrar o certificado ISO 9002. Que é o certificado de aprovação. Você tem que ligar agora, você vai fazer um bom negócio, é de segunda a sexta das 8 às 18. Para você que quer comprar, é 61430600. E para você que quer ser revendedor, 62803000. Com a Conceição do Castelo, 615 Banco Paulista. Faltou alguma coisa? Só faltou o Vem. Venha para cá.